Aqui na Concrete Show, a maior produtora de aço do mundo, ArcelorMittal, está trazendo um vergalhão verde. Marcelo Marino, vice-presidente da ArcelorMittal. O que é isso? É um negócio impressionante, interessante. É um produto novo que nós estamos lançando no mercado brasileiro, no mercado da América Latina. É um vergalhão com uma pegada de carbono reduzida. Então, através de mudanças no processo industrial, mudança na nossa carga metálica, utilização de energia renovável, nós conseguimos reduzir mais de 50% a emissão de carbono. Então, é um produto muito mais amigável ao meio ambiente, preparado para as construções sustentáveis que vão acontecer cada vez mais no nosso país. E você já tem o vergalhão já sendo utilizado por uma construtora, já? Sim, ArcelorMittal, na hora de desenvolver o produto, o mais importante é ver se ele está atendendo a demanda do mercado, a demanda do cliente, se está agregando valor ao nosso cliente. Então, nós junto com a Tegra, importante construtora incorporadora, nós vamos fazer o primeiro edifício aqui em São Paulo, utilizando o nosso vergalhão de baixa emissão de carbono, que é um componente mais para o edifício ficar com uma pegada ambiental de vanguarda, né?